O Corredor Internacional Sul é um eixo fundamental do programa Ferrovia 2020. Um investimento estratégico para o desenvolvimento da competitividade nacional. A aposta neste corredor entre a região sul da área metropolitana de Lisboa e o Alentejo Litoral até à fronteira do Caia é essencial para a melhoria das condições de interoperabilidade carroviária, reforçando a ligação à Europa. Sendo vital para a fluidez logística e para a expansão do Interland dos portos de Sines e Setúbal, ao eliminar um dos principais missing links da rede transeuropeia e, mais concretamente, no Corredor Atlântico. Potencia a atividade económica, reforçando a fixação de empresas e a criação de emprego em toda a região do Alentejo. Mais de 170 km de linhas estão a ser intervencionadas. E em construção está uma das maiores obras ferroviárias dos últimos 100 anos em Portugal, na linha de Évora, com um novo troço de cerca de 90 km. Este novo traçado vai encurtar em cerca de 140 km o percurso entre o porto de Sines e a fronteira, reduzindo o tempo de viagem em aproximadamente 3 horas e meia. De entre as linhas que estão a ser modernizadas neste corredor, destacam-se a linha de Sines, entre Sines e Hermidas do Sato, e a linha do Sul, entre Hermidas do Sato e Grândula Norte, estando já concluída a modernização da linha do Leste, entre Elvas e a fronteira. Trata-se de um investimento com financiamento comunitário ao abrigo do programa SET, Connecting Europe Facility. Com o investimento em curso, a capacidade da ligação ferroviária internacional será o triplo da atual, nomeadamente com o aumento do número de comboios diários e o comprimento de comboios de mercadorias até 750 metros, melhorando a mobilidade e aumentando a oferta de novos serviços. O investimento no corredor internacional sul conduz a um aumento de eficiência e competitividade do transporte de mercadorias, com a redução dos custos de transporte na ordem dos 50%, promovendo desta forma o aumento da cota ferroviária e potenciando assim a principal infraestrutura portuária do Portugal, o Porto de Sines, que representa cerca de metade da carga movimentada nos portos nacionais. Com a eletrificação de todo o itinerário, promove-se ainda a transição energética, de que resultará uma acentuada redução das emissões de dióxido de carbono. No âmbito das intervenções, serão eliminadas passagens de nível e instalada sinalização eletrónica, permitindo a melhoria das condições de segurança. A nova linha de Évora, com uma extensão total de cerca de 90 quilómetros entre Évora e Eldas, reveste-se de extrema importância na ligação portuária e da rede ferroviária nacional à Espanha, nomeadamente na ligação à fronteira, potenciando e aumentando a capacidade exportadora de mercadorias do país. Estão em desenvolvimento diversas entreitadas de construção da nova linha de Évora, o que no seu conjunto representa a criação de 80 quilómetros da plataforma de via férvia integralmente nova, preparada para uma futura duplicação da via. Este investimento permitirá a ligação à linha do leste, sendo constituído pelos troços Évora, Évora Norte, Évora Norte Freixo, Freixo Alandrual, e Alandrual, linha do leste, com números particularmente expressivos. Três estações técnicas, 29 obras de arte especiais, passagens hidráulicas, 64 obras de arte decorrentes que asseguram a permeabilidade do território, a estabilização de taludes. Está em curso a colocação de via férvia e catenária em toda a extensão do troço Évora, Elvascaia, fronteira com Espanha. Serão implementados sistemas de sinalização eletrónica ETCS, telemática ferroviária e GSM-R. Serão criadas condições para a compatibilidade técnica e operacional na ligação aos troços adjacentes e assegurado o cumprimento das disposições técnicas da interoperabilidade ferroviária europeia. Trata-se de um investimento estruturante com confinanciamento comunitário ao abrigo do programa SEF. O Ferrovia 2020 é o maior programa de investimentos na requalificação e expansão da rede ferroviária nacional das últimas décadas. A sua concretização irá adotar o país de uma infraestrutura ferroviária moderna, sustentável, segura e eficiente, promotora de coesão territorial e do desenvolvimento económico e social. Ferrovia 2020 Estamos a projetar Portugal na Europa.